e nesta longa estrada da vida olha essas mãos aí do milionário e esse aqui que vocês acabaram de ver aqui ó óleo do câmbio automático foi removido aqui na SW4 flex 4x2 e vamos tirar o cárter vamos tirar o ímã daqui a pouco vocês vão acompanhar 163 mil quilômetros rodados mas olha o óleo que que eu tava aí mas daqui a pouco vai ter mais óleo do cárter vai ter mais óleo dentro do cárter e aí a gente confere Beleza vamos conferir mais detalhes desse vídeo de sabadão com a SW4 de inscrito após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falam né então falamos direto da guia automecânica 4x4 do senhoras e nobre do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminhões classe A e antes que você pergunte já vou falar logo é canal de sabadão aliás vídeo de sabadão inscrito nosso de Alta Floresta do Corpo de Bombeiros trouxe aqui para fazer uma revisão que visão que é essa posso compra vou ver com ele que tem que comprar esse caminhonete uma revisão não é brutal Zona mas é uma revisão legal uma revisão legal é claro e eu tô falando mais rápido que o milionário já tá agarrado na orelha aqui meu filho lá vocês viram da introdução que ele já tava desgotando o óleo vamos ver aquele tirando o óleo do câmbio tá o carro certo olha lá vamos ver o óleo aqui que sai do óleo do mundo ainda sobra aqui olha aí a cor e eu sempre digo para vocês quando estão fazendo vídeo de câmbio automático né se você puder sentir o cheiro desse câmbio aqui e olha Guilherme e olha lá impressionante né a quantidade de óleo que ainda fica em cima do cárter ó o filtro e esses íngulos ali tem uma feupudo ali Guilherme tem uma feupudo ali o milionário falou vai tirar o filtro agora ó vamos tirar o filtro aqui acompanhar com o milionário então Guilherme o cliente veio fazer aqui escrito nosso veio fazer aqui conosco aí vamos agarrar na orelha dele aqui já e é para hoje milionário já tira até o trocar o cardan vai trocar o rolamento do cardan e eu porque que você tem que tirar o filtro isso vou mostrar mais uma vez né eu sempre trabalho em cima da da campanha troque o câmbio eles quando você troca se você deixa um óleo queimado ficar muito tempo aí vai estragar seu câmbio não adianta aí você coloca um óleo novo e vem aquela conversa óleo novo estragou o câmbio não já tava estragado você que não sabia a troca de óleo limpeza nunca estraga nada tá revela defeito mas não é o caso aqui certo não é o caso aqui o câmbio tá perfeito original ainda 163.000 km rodado eu tô só comentando aqui que eu tô lembrando de uns caminhonetes aí que estão com a quilometragem altíssima altíssima e com óleo original ainda e esse aqui eu já vi ali pelo cacto ali com aquele com o famoso silicone rosa alaranjado ou laranja roseado e olha aí dentro do filtro a quantidade de óleo que permanece e olha aí e eu ouvi gente falando ela vai levar esse filtro de verdade a pessoa nisso cara lavar o filtro pensa nisso cara que não precisa trocar é brincadeira e aqui o cárter e olha lá e olha o cárter daí e sempre né é um padrão né esse aqui é o que fica feio puro olha só olha a altura altura deixa eu virar o pescoço do celular aqui ó olha a altura que tá aqui ó olha a altura olha isso e olha lá e olha lá e olha esse aqui ainda tava só em volta tá vendo mas tava preenchendo o meio esse que já tava quase tudo obstruído tudo coberto e esse aqui ó e olha a sujeira bom então guerreiros olha isso é impressionante hein olha a sujeira aí como eu falei para vocês como silicone aqui aquele original ó rosa alaranjado o laranja roseado então original tem 163 mil km o SW4 flex vamos fazer uma revisão boa nela e aqui o cárter né olha como é que o cárter sai de dentro ou melhor que ele sai lá do câmbio olha aí E aí e aí ó ó então guerreiros vamos fazer essa troca do óleo do câmbio automático amortecedor de dianteiro tá com a bucha estourada olha aí ele falou ó tá com um barulho de mola ali eu falei ó deve ser bucha do amortecedor dito e feito olha estourada aí ó e aí que restar com cara de ser original o amortecedor vamos tirar fora mas de qualquer maneira não tem bucha para trocar certo tem que colocar o amortecedor novo e também tá ó o amortecedor tá ruim ó tá vendo que vazando aqui ó essa poeira aqui essa poeira denunciando uma certa umidade ali o amortecedor tá fraco mesmo não é só a bucha e aqui o rolamento do cardan com folga olhe aí o rolamento do cardan e portanto vídeo de sabadão com caminhonete de inscrito de alta floresta 300 km de Sinov de bombeio fazer visão conosco vamos agarrar na orelha bombeiro tem que trabalhar amanhã olha aí 163.000 2013 beleza show de bola né show de bola então vai trocar amortecedores guardal cruzeta filtro rolamento do cardan enfim vai fazer todo esse serviço aí e como eu falei para vocês caminhonete de aqui tá escrito tem que ser o que vídeo de sabadão é isso aí e vamos lá guerreiros olha isso aí eu vou aproveitar esse momento aqui do cáter daqui que vai ser lavado agora é só para ver aquele antes e depois do protocolo águia tá aqui a forma como cáter sai do câmbio certo olha aí e como que ele sai do e vou fazer o antes e depois o pessoal me pede né tão faz aquele antes e depois protocolo águia do câmbio do cáter é tão legal então vou filmar aqui esse antes daqui a pouco vocês conferem o depois vamos lá de olho aí guerreiros e eis o protocolo águia cáter devidamente higienizado limpo imãs e totalmente e higienizado olha isso aqui igreja olha e eu vou ficar certinho aqui no quadradinho aqui ó senão o Renato Michelin não consegue dormir direito essa noite olha aqui ó bem bem retinho Renato ó olha lá bem retinho ó deixa eu ver que está bem retinho aqui ó bem retinho ó bem no meio lá colocar um pouquinho para cá beleza guerreiros então aí ó os imãs vocês lembram do começo a gente pegava no imã desse que a mão ficava suja olha agora aí certo e claro olha o cáter olha aí o cáter e aquela limpeza uma lixada uma mão de tinta para marcar território para marcar território de mesmo e o milionário tá dando um talento ali os parafusos daqui a pouco vocês vão ver os parafusos limpos então guerreiros é assim ó tem que trocar de câmbio desta maneira aqui certo e desta maneira e nunca terá problema se você terá câmbio para muito tempo e claro a quilometragem a partir de agora certa de 50 e 50 mil beleza a primeira de 080 a partir de 50 e 50 então a próxima troca de óleo de câmbio tomate dessa caminhonete e de forma geral em todas as caminhonetes todas as caminhonetes estão vendo aqui para giro triton s10 de linha geral câmbio automático e até mesmo manual troca-se com 50 mil quilômetros beleza guerreiros então é isso aí vamos continuar aqui no vídeo de sabadão em esse aqui vídeo sabadão de rio de sabadão tem que ser surtidão com o vídeo de caminhonete inscrito nosso de alta floresta aí ó esse daí é ele tá muito satisfeito com caminhonetes tá muito satisfeito falou que olha aí falou que conseguiu fazer 10 na estrada usando a gasolina lá do sul com ela olha que interessante ele falou que as gasolinas do sul que ele comprou ela em santa catarina ele chegou a te fazer 10 aí diz que veio chegando aqui para cima e diminuindo é ele não sabe se é a gasolina ou se a pressão atmosférica né nível do mar a pressão é menor né guerreiros mas uma coisa uma curiosidade aí para vocês guerreiros a triton aqui é de inscrito nosso certo e o serviço dela foi feito justamente quando eu estava viajando guerreiros quando eu estava viajando e aí eu não fiz o vídeo do serviço eu vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo disco novo pastilha esse lado aqui o disco parece que tá velho né não é que lavou a caminhonete e molhou mas diz que é novinho tá vendo olha que diz de freio novinho certinho pastilha nova beleta nova amortecedores a desbocha feita aquela revisão geral usaça na caminhonete eu não sei exatamente o que foi feito nela a campana nova como lavou a caminhonete pegou água e a estrela aqui olha aqui aditivo amortecedores barudal beleta bucha bucha calmolejo cruzeta cubo dianteiro o jogo de sapata detetor do bico então guerreiros a festão junta de tampa de válvula fez tudo fez uma grande revisão mas faz o seguinte olha o vídeo aí que o everton meu filho mais velho gravou quando eu tava viajando dela olha o vídeo que eu assisto o vídeo que ele gravou aí o cabelo eu ia fazer esse vídeo para eles mas não foi um justo na semana que eu tive que viajar e foi bem importante essa viagem foi muito boa deu tudo certo e aí a gente conseguiu resolver tudo resolver lá beleza nota 10 né então vinte sabadão tem que ser surtidão caminhonete inscrito show de bola e aqui ó um corolinho aqui ó corolão fazendo troca da pastilha do freio traseiro o cliente que ele falou aqui ó cara tá com barulho olha aí pastilha efeito traseiro ele mesmo filho de donna Cisalete e de sabadão tem que ser surtidão carro de espírito é muito bom só que já tá trocada show de bola né e aqui a caminhonete estrela do serviço ssw4 flex aqui que tá fazendo uma geralzaça com o misto e ralucos no comando do ataque tirando amortecedores agora daqui a pouco a gente continua com o serviço aqui no escrito beleza prosseguindo aqui na revisão da caminhonete do escrito do bombeiro olha só aqui o milionário tirou aqui eu coloquei para tirar junto a roela de alumínio tá vendo ela vai vir junto ó olha lá ó a roela de alumínio junto certo beleza tá escorrendo óleo aí deixa o fio de azeite mas vamos ali primeira coisa cadê a nova milionário olha a diferença de diâmetro da nova e da que tá esmagada cês tão vendo a diferença do diâmetro e agora que vem o detalhe colocaram silicone no bujão olha aí e dentro colocar o silicone por dentro o que que silicone aqui a vedar fala para mim o que que silicone aqui e a vedar sabe que acontece aqui você quer soltar o rio de soltar passar por dentro do motor olha aí guerrilhas olha a diferença da roela aqui aqui deixa eu tirar ela aqui que melhorar para mim do bujão aqui ó olha aí e ela vai esmagando emagando isso aqui tem quantas trocas que não troca essa roela aí olha aí olha a espessura diferença é só colocar isso aqui guerreiro só colocar a roela nova só isso e o silicone desse solta aqui vai vai entupindo um pescador vai lá para cima então eu tô pra galera aí olha aí olha aí vamos tirar aqui que ele só Olha lá Olha lá Olha aí Porque eles falam a verdade, né? É um serviço que todo mundo considera simples Uma troca de óleo A gente se depara com situações como essa aqui É impressionante, né? É impressionante Sabe o que mexe de aquele lado? É que tem mecânico na internet Despeitado que fala assim, ó Você tá louco pra falar mal do seu mecânico Eu não tô falando mal de nada Tô mostrando que foi feito Ou você quer um elogio depois disso aí? Hã? Principalmente naquele vídeo dos Durepox No bico daquela Daquela Pajero Aquele Durepox lá Pessoal fala, ah, foi o dono que colocou Fala, rapaz, foi o dono, se foi o mecânico Eu não sei O que eu falo é o seguinte Quando você se depara com algo como isso Esse silicone no bujão Isso é serviço porco deliberado Serviço ceboso deliberado Quando você pega um carro com defeito Passou por quatro, cinco opusinas Aí eu falo pra você Que você não pode ficar queimando a outra opusina É bem diferente Beleza? Bem diferente A situação Você se deparar com um serviço ceboso como esse De um BO no caminhonete Que passou por quatro, cinco opusinas E você no final Como eu já expliquei Acho que na live, né? Naquela live Médico Pessoa Mecânico Essa live aqui Assiste lá Beleza? Guerreiros do céu Olha aí Troca essa arroela de alumínio Todas as vezes Vou colocar uma novinha ali Pronto Colocar uma novinha Isso aqui Colocar um novinha ali Olha E o milionário foi lá passar o bujão no esmeril, tá? Ele foi lá passar o bujão no esmeril Pra passar no esmeril o bujão Pra tirar todo o vestido de silicone Beleza? E vou resumir com duas palavras Parabéns Aí Guerreiros, ó Agora o bujão tá aqui, ó Devidamente limpo Removido aquele silicone Passou no esmeril Arroela de alumínio nova Limpinho Show de bola, tá vendo? Show de bola Aí vai lá, coloca, ó Vamos colocar Ficou só um fiozinho de azeite ali, ó Nem isso, ó Tá pingando A partir dali não sai mais, Guerreiros Então você vai e coloca O bujão no ovo com a arroela nova Sempre Trocou óleo Olha lá A arroela nem aparece Através do bujão, tá vendo ali? A arroela nem aparece Aí quando você aperta Ela vai esmagar Talvez ela possa ficar aparente ali Mas nem isso Passando pela Arroela do bujão Beleza, Guerreiros? Pronto Aí, ó E claro, olha o talento milionário Limpando ali Aonde Pingou o óleo Não tem jeito Vai pingar o óleo Tá em cima da travessa ali Não tem jeito O que não pode é ficar o óleo Que pingou Incomodando o cliente Certo? Serviço Top Gun Aí, Guerreiros Motores Flex Nosso pacote de serviço A gente coloca o condicionador de metade da Bardal Olha só que Top, Guerreiros Motores Flex Aqui na revisão Olha aí Condicionador de metade da Bardal Tecnologia de alto desempenho Redutor de atrito Reduz o atrito das peças em torno de 90% Ó, um fraco desse para até 5 litros de óleo Ou seja, tá na medida aqui Beleza, Guerreiros? Então é isso aí, ó Bardal com condicionador de metade aqui Na Flex do bombeiro E aqui na sala de justiça Enquanto isso, na sala de justiça Ô menino chinês, Guerreiros Olha aí Trocando o rolamento do cara Central do cara Olha como é que estava estourado o rolamento Olha aí Soltou fora Ó Menino chinês O mago da transição A imagem, Guerreiro Solta 10, né? E o rolamento estava aqui, ó Nessa forminha ali, ó Vai juntando todas as peças velhas aí E depois joga fora Que a sala de justiça, vocês sabem Aqui o pau canta Olha que foto legal Essa foto aqui Foto Oscar Gold Steel, não é mesmo? Vamos tirar uma foto? Então é isso, Guerreiros Voltando na caminhonete Fala a verdade, né? Uma troca de óleo E as pessoas têm essa criatividade Eu não sei nem se é por maldade Eu penso às vezes que não é nem maldade Talvez seja Ignorância Perseguirância Que não sabe a forma de fazer Que toda a caprichar E piorou Pode ser Pode ser Beleza, Guerreiros? Então tá aqui, ó Pingando o óleo do câmbio Certo? Aqui Tá os amortecedores Caiaba Mola lavada Amortecedor pronto Pra voltar pro carro aí O cardaninho O chinês tá montando o cardan lá E ele, aquela C10 branca ali, ó Fez uma revisão Semana passada eu tava viajando, certo? E olha só como é que tava O... 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 Olha isso aqui O reservatório da água do radiador Aí eu falei pra um cliente É por isso Que a gente tá usando aqui agora O bardal pronto pra uso É por isso Já uso o bardal pronto pra uso E acabou o problema, Guilherme Isso aqui, ó Não uso mais água no radiador Bardal Dois tambores de bardal aí E vamos usar Saúl, borróia Sabe o que é isso aqui? Nesse produto forte ali Olha lá Os parafusos do card Daquele talento, Guilherme Um talento Talento Guerreiros, olha o óleo do câmbio aí Olha o óleo Olha o óleo do câmbio Olha aí A diálise pronta A diálise foi feita Ó, o câmbio está funcionando Tá aqui o automator Vamos ver Três, cinco, sete, nove, onze Treze Quinze Quinze litros Mais um dezesseis Pra acertar o nível Olha aí E Reduzir, olha isso aqui As velas Olha as velas Ele falou Ah, estou sentindo um pouco A A partida Olha aí Cadê, Leonardo Que você falou Estava Essa ainda tem Coisinha lá de cima Está vendo? Na parte de cima Está vendo que ele tem Passar a faísca Essas outras Nem tem mais Então se já está até Olha o eletrodo ali Olha essa Está vendo? Olha aqui A ponta dela Como é que está Bem queimada Bem não, né? Está toda a comida Olha Cadê o eletrodo aí? Olha lá Olha o espaço Guerreiros Do eletrodo Olha o espaço Olha lá É isso, gente O vão ali Tem que ser de milímetros Acho que de Três milímetros No máximo Olha aí Esse aqui ainda tem Um pouquinho Olha lá O eletrodo Bastante Muito bem Muito bem Então guerreiros Velas novas Olha É denso Ó Denso 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 Será que é original ainda? É pessoal Se for original Com 160 mil Bom A gente meteu um jogo De NGK ali Guerreiros Beleza? Então olha aí A bucha Do estabilizador Novo Amortecedores Jogo de vela Peito de aço Lavado Protocolo Águia Óleo do câmbio Aqui Marcado Olha o Guiligo Velho Falou Falou Já foi sendo Vinte e sabadão Ficou boa Pagêrona lá? Ficou 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 Ele pensou Que era uma turbina Um motor Negócio Foi só uma válvulinha Só Aí Tá alegre Um abraço Valeu Valeu Ficou Que era bomba Bico Do seu Que Do seu Que Do seu Que E foi Só uma válvula Que estava Queimada Ali Trocou Sarou A caminhonete Olha lá Pagêrona Ful Aí Guerreiros Na correria Santa Aqui E ele Estava Com pressa E aí Não deu Para fazer Um vídeo Da caminhonete Dele Vai ser Um vídeo Interessante Chegou Com todas As luzes Acesas Só Pagêrona Ful E Foi Olha lá Tá comentando Todo Mundo É Todas Todas Não Algumas luzes Acesas Do painel Injeção Contro de estabilidade E algumas outras Três luzes Do painel Acesa E perdeu A força De uma vez E não acelerava E fumaceando Olha lá Fumaça Zero Barulho Normal Show De bola Nota Dez Né Eu falei Não vai dar Tempo De a gente Mexer Hoje Tinha Essa caminhonete Agendada Aqui De De Alta Floresta Tem que terminar Os outros serviços Tinha que terminar Ali Pagêrona Essa Triton Tem que botar Os pneus Nossos Chegou Ali Entendeu Ó Vinte Sabadão Tem que ser Surtidão Pagêrona Fuma Pronta Show de bola Tem que os pneus Da Triton Chegou os pneus Para a Triton Vou botar Esses quatro pneus Lá Tá aqui Os pneus E tá aqui As rodas Delas Essa Triton Vai Sabadeirante Até o vídeo Dela Então não Vamos falar De CX Beleza Guerreiros Nota Dez Né Nota Dez Muito bem Guerreiros Vamos começar Agora A Higienização Do Ar-condicionado Quem será Quem será Fazendo barulho Olha a poeira interna Guerreiros Protocolo Águia Tem que assoprar A cabine Olha isso Estão vendo A poeira Que tá saindo E perceba Que esse aqui Já tinha Já tinha Já tinha Burrifado Um tanto De Já tinha dado Uma passada De ar Aqui Vocês viram Que eu peguei Só o Digamos A segunda A parte Ainda Assim Seu Tanto Muito Bem Vamos Fazer A Higienização Do ar-condicionado Aqui No motor Óleo E filtros Protocolo Águia Limpeza Do alojamento Filtro Filtros Novos Óleo Do motor Sangre Espanhol Condicionador De metade Da bardal Nota Dez Né Nota Dez Óleo Do câmbio Novo Já Ligação Recebida Gravação Interrompida Muito bem Guilherme Estava falando Do protocolar No motor Sangre Espanhol Filtros Novos Óleo De câmbio Já está Trocado Testado E aprovado Certo No nível Já foi Ela estava lá Naquele elevador Né Fez a revisão Lá Saiu para testar Voltou Certinho Serviço Top Gun E agora A gente Inicia Aqui A Higienização Do ar-condicionado Olha lá E vamos gravar Essa melodia Vamos gravar Essa melodia Ué É muita melodia Né Mas vamos falar a verdade Um motor 5-8 De alta cilindrada Assim Quando ele Dá essa torrada É coisa de cinema Né É coisa de cinema Estão escutando Aí O apresentador Está vindo Aí O apresentador Está vindo Por aí Beleza Guerreiros Aqui na Triton Também Do nosso inscrito Que eu Ele pediu Até o vídeo Não deu para gravar Tá É tudo trocado Feito Regular de válvula Motor Feito serviço Cadê o apresentador Aqui O apresentador Aqui Você não consegue Passar ali É que Eu não posso Dar o pátio Como que eu vou Então Você não pode andar Você tem que ficar Preso para sempre Aí agora Vai ficar Até o final do ano Aí Nesse cantinho Aí Aí Isso Soldado Isso aí Soldado Tem que dar Os pulos Aí Guerreiro Soldado Está se virando Aí Muito bem Então Guerreiro Vocês viram Acompanharam Aí Tirando A poeira Dos dutos E olha Ali Show de bola Nossa Que cheiro Que gostoso Esse Nossa Fragança Ali E é do seguinte Essa Essa Eu comentei Durante o vídeo Aí Que SW4 Ele falou Que sentiu Que vinha fazendo Melhor média Lá no sul Do que aqui Se bem Que ele me comentou Que comprou Três camionetes Lá no sul Duas Ele vendeu E essa Ele ficou Eu não sei Se é essa Camionete Eu não vou falar Se é dessa Que ele estava Me contando A história Mas Ele me contou Essa história Que ele sentiu Lá no sul Agora que eu vi Aquelas velas Aquelas velas Daquele jeito Que se viram Ali Sem eletrodo Eu acho Que não é dessa Que ele estava Falando Beleza Não é dessa Camionete Tá bom Muito bem Guerreiro Serviço Da revisão Que revisão É essa Eu não classifiquei Ela ainda Revisão Revisão Não é uma Brutal Não é light É mais do que light É uma revisão Caprichosa É uma revisão Do capricho Do style Qual seria Qual seria o nome Para essa revisão Batizem ela Beleza Batizem essa Camionete Guerreiros Show de bola Eu acho Que eu vou Sair com ela Ele viajou 300 quilômetros Para revisar Seria legal Aquela capa Que eu fiz Lá na estrada Mas não dá tempo De lá Tem que buscar ele Que ele tem que ir embora Hoje Guerreiros Eu vou bater Uma foto Bem legal Aqui no meio Da rua Olha quem apareceu Aqui Para se transformar Na capa do vídeo Beleza Então pronto Revisão pronta Olha o do motor Tudo certinho E vamos encerrar Agora o vídeo E aqui Agora a gente vai Fazer o pergunte No Netão E pergunte No Mig Que é o vidrão Isso mesmo Então pronto Vamos começar Agora O pergunte A mecânica Então é o mecânico Mig E para a felicidade De todos E alegria Geral da nação Mais um vídeo De sabadão Eu falei De todos E alegria Geral da nação Mais um vídeo De sabadão Com o mecânico Mig E o mecânico Netão Sábado passado Teve pessoas Tiveram crise De abstinência Falaram Meu final de semana Está vazio Seu vídeo Sabadão Netão Não faça mais isso Netão Põe alguma coisa Do sabadão Então esse final de semana Para matar a saudade Hoje o vídeo Sabadão Com mais de 20 perguntas E domingo Tem vídeo Se amanhã Vídeo Viagem Mil quilômetros De gargosa Beleza guerreiros E para começarmos Muito bem Esse vídeo de sabadão Claro A participação Da iceberg Dá uma olhada Como que ela está hoje Reta final Confere aí Confere aí Muito bem Senhoras e senhores Este vídeo É Faz parte Do grande vídeo Da iceberg Mas vai aparecer No vídeo de sabadão Porque senão Pessoal Como é que Vê Como é que Ficou a cromagem Frechneg Por favor Abra para nós Abra para nós Vamos conferir A cromagem Do para-choque Da Hilux Iceberg Como está em falta Guerreiros O para-choque Já foi pedido Algumas vezes E não veio ainda Eu resolvi Cromá-lo Vamos ver o resultado Eu quero que vocês Comentem aí No vídeo Nos comentários Essa tomada Aqui Esse take Aparecerá Tanto no vídeo De sábado Como no grande vídeo Da iceberg Portanto Eu quero que você Comente nos dois Vamos ver a pontinha Aqui Olha a pontinha Que é isso Billy O Billy É o cara Que vai falar A nota 10 Dele Ou nota Não sei qual Nota que ele vai dar Vamos ver Aú Billy Olha lá Guerreiros Olha isso aí Olha só Gente Olha lá Lembra lá No começo Olha aí Esse detalhe Que ficou Realmente O pessoal Falou que não tinha como Fazer o reparo Ficou esse detalhe Aqui e ali Mas tirando isso Olha só Ó Vamos montar ela aqui E vamos ver Como é que vai ficar O original Guerreiros Gostei do Do resultado Olha só Nota 10 Deleiros Nota 10 Ó Esse bag Ó Suporte original Dois suportes Novos Original Ó Suportes Originais Novos Originais Olha isso aqui Olha o detalhe Reservatório Reservatório Do para-brisa Novo Olha aí Esbitra Reservatório Do radiador Novo Tudo Novo Beleza Guerreiros E claro O Para-choque Traseiro Também Novo Olha só Olha isso É o para-choque Traseiro Guerreiros Essa moldura Lateral Essa almofada Mais esta almofada Outra Terceira almofada A outra Moldura E a estrutura Central Então são Uma Duas Três Quatro Cinco Seis peças Mais parafusos E suportes Olha aí Vídeo de sabadão É tradição Iceberg Aparecer Não é mesmo E para finalizar Acho que vai subir Ele já montou Aqui Deixa o flash Já montou Olha as molduras Olha aí Lembra que eu mandei Recuperar essas molduras Aqui A soleira A soleira Aliás Olha só Gostou Guerreiros Olha as soleiras Parafuso Novo Então é isso aí Guerreiros Iceberg Está na reta Final agora Agora vamos colocar O para-choque Eu tinha colocado Comentei para vocês Coloquei um para-choque Que era padrão Original Quando chegou aqui Não gostei do resultado Cheguei até de mandar Uma foto para os bitras Era o final da tarde No outro dia Eu fui olhar o para-choque Não deu alinhamento bom Enfim Eu falei Cara Vamos 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 Fazer o seguinte Vamos cromar O dela Deixa eu terminar aqui E a gente confere Como é que fica Depois de montado Beleza Show de bola hein E vou resumir Com duas palavras Parabéns Show de bola né Muito bem Guerreiros E aí Está aqui o óleo Repsol Automator O 530 Óbvio protetivo Da Bardal E lembrem-se Lembrem-se Dia 21 Nesse mês Live com o pessoal Da Bardal Com o Wesley E com o Murilo Vamos Maurílio Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma live Exclusiva para vocês Os usuários Os aplicadores Do todo o veículo De aprender O que que coloca O que que não coloca Beleza Guerreiros Se vocês pensarem De uma coisa Tem um óleo Que chegou Novinho aqui Esse aqui Estão vendo Nova embalagem Modernizada E vamos começar Muito bem Já as perguntas Da semana Com a Dilson Ambrosio Ah Guerreiros Olha aqui Será que vai ficar Boa colocando aqui Em breve Boné do canal Vai colocar Aqui o mesmo Quer gravar Não Mas vai ficar Muito comprido O seu vídeo Eu sei Mas aí Eu sei Mas aí Acaba Que fatiguês Então Coloca aqui Olha aqui Coloca no Spartaw V12 Aqui Pronto V12 Gosta aqui Vai Vamos lá Vamos começar As perguntas A Dilson Ambrosio Netão meu querido Amo seu canal Sou seu fã Também sou seu fã A Dilson Estou procurando Uma Hilux Garbosa 1999 É 2000 Me dá uma dica Qual estado Eu posso achar E comprando Vou andar 2000 km Para levar Para você fazer Manutenção Aí já aproveita Com esse nome Aquele abraço Netão e companhia Beleza Dilson O estado Que você falou É estado regional É estado geográfico É isso Se for estado geográfico O sul do país É um bom lugar Para você procurar Caminhonete E o interior De São Paulo Certo Interior de São Paulo E o sul Do país Se for estado Conservação De conservação Do caminhonete Você tem que assistir Esse vídeo Aqui Esse vídeo Aqui Nesse vídeo Eu mostro Um guia de compra De modelo Garboso Certo E nesse guia de compra De modelo Garboso Você também pode Também pode Claramente Usar para qualquer Caminhonete Mas no caso Que você quer Comprar um modelo Garboso Esse é um guia de compra Especial Para modelo Garboso Beleza Beleza Cedric Soares Então O resultado Da higienização Do motor Ficou espetacular É uma redundância Eu sei Mas nunca é demais Reconhecer o talento E a capacidade De quem oferece Serviços de excelência Como esse Imagina a satisfação Do cliente Ao receber a caminhonete Beleza Cedric E ele falou isso No motor De S10 Quem diria E eles viram S10 ali Aquele boião Traseiro Para fazer um serviço Top Gun É preciso tirar o motor fora Ah não Alguém tira Não está fazendo Serviço top Ali Ah dá Mas Você viu Lavando a caminhonete Vocês viram A limpeza Do 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 motor E tudo Naquela S10 Invertendo água do motor Né Sábado Retrasado Antes de eu viajar Beleza Valeu Cedric Valeu Cedric Beleza Cláudio Rogel Cara Não precisa De mim Viver Né Velho Aqui Nós somos Um canal Brutal Né Antes de tudo Somos fortes Não é nada Pessoal E assim Cara Eu Muito obrigado Cara Obrigado de coração Ó Ó Ó Ó Obrigado de coração Ó Obrigado de coração Pelo Você ter escrito Dois celulares Muito obrigado Não se desinscreva Mas Eu não Eu não fiz a pergunta Cara Passou São Vocês tem que entender O seguinte Eu Um ponto Do ponto de vista De você Do seu ponto de vista Cláudio Rangel E de todos os inscritos Do seu ponto de vista Eu sou um Certo Eu sou apenas um Do meu ponto de vista Pra vocês São 74.500 pessoas Não tem como Eu dar atenção Para todo mundo A gente vai selecionando Aí você fez a pergunta Lá atrás E depois Você fez aqui Cara De repente a pergunta Você vai ver o Luan Jones Ele repita a pergunta Várias vezes Até que eu falei Vou responder Beleza Não é pessoal E faz o seguinte Segunda-feira Não perca o vídeo De segunda-feira De uma torta prática Que fez a revisão aqui Beleza E Não se descreva E quando você comprar Traga Venha fazer a caminete aqui Show de bola Inclusive aquela caminete Esperada Vai estar a venda Vai estar a venda Ela Beleza Beleza Clédson Netão Meu apelido é Queu Meu nome é Clédson Moro em Bonito Pernambuco Tenho S10 Pitbull 4x4 E quero saber Quais as referências De óleo do câmbio Diferenciais Clédson S10 Cara Eu te aconselho Para fazer o seguinte Você tem que olhar Na sua cidade Eu vi a sua cidade ali Bonita Bonita Eu vi na internet Lá Deve ter uma loja Da 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 Eton Certo O óleo do câmbio diferencial Você coloca o original Você coloca o óleo Eton E coloca o óleo Meritor Você vai na loja Em loja de auto peça Para caminhão Sempre vai ter esse óleo E loja Como é que eu falo para você Loja autorizada Aqui você tem duas autorizadas Da Eton Que tem essas peças do câmbio O óleo original Esses óleos Esse câmbio Da sua caminhonete Eu aconselho Colocar o original Beleza Claro Você pode colocar o Repsol Também De Détion 3 Mas no caso Como eu já sei De alguns particularidades Desse câmbio Eu aconselho O óleo original Beleza Cleber Maciel Netão Bom dia Sou de Presidente Olegário Minas Gerais Gostei de saber o que faço Porque minha Rai Loco Tá dando fumaça Na primeira partida Isso é normal Sendo que Um somente Desses 10 E outra Ela fica oscilando A aceleração Quanto talento Pode ser Se a gente falar O ano é 12, 13 Já foi ducado Bicos, turbina E atuador de turbina Cleber Só por causa Da fumaça Você mexeu em bomba E bico Cara Eu não entendi E continua Então Os efeitos Continuam Foi feita De uma descarbonização Já foi feita Esse tipo De problema De fumaça De rai Loco Começa Pelo que Descarbonização Limpeza do tanque Troca o total De fluido De filtros E óleo do motor E tira os bicos E manda calibrar A turbina Estava ruim Ou foi trocada Porque achou Que estava ruim E geralmente Essa fumaça branca É bico Essa fumaça Uma de manhã Geralmente é bico Foi trocado o bico Ou foi recuperado Você colocou o novo Ou trocou a ponteira O 12 e 13 Na verdade Era só o 12 e 13 Não troca a ponteira Só troca o bico completo Você botou um bico original Novo Ou recondicionado Essa caminete Não aceita Bico recondicionado Ah não Tínhamos usado Aqui do amigo meu Que falou que era bom Não funciona Não funciona Beleza Geralmente É bico Mas tem que descarbonizar Limpar o tanque Óleo do motor Filtro de bico Só novo Original Infelizmente Aqui se dobra Por volta de 4 mil reais Cada bico O Fritas O Fritas Ele é da turma Do Geraldo Do Hipólito E dos outros Ele falou assim A informação técnica Sobre o óleo Do Repsol A marca correta é Exxon Pois o Repsol Não fabrica óleo Aqui no Brasil A marca era esto Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar Você gosta mais de batata Ou de estudar? Eu gosto mais de batata E eu gosto mais de estudar também Meu Deus do céu Da onde que as pessoas Tiram isso, gente? A Repsol não fabrica óleo? Ô Fritas A Repsol, cara É uma empresa De energia, cara Ela fabrica óleo Fabrica gás Fabrica tanta coisa Tem rede de postos Tem lubrificante Combustível Exxon é uma empresa Essa é outra A Exxon é mobil A essa era outra Foi comprada Enfim Cara Eu já falei Ponte dessa baboseira Não sei porque você falou isso Nada a ver O que você falou Nada a ver Eu gosto de batata A batatinha mais famosa Gildo Silva Eu sou de Jesus sempre Porém tá na cara Que quem está falando É o deserto Onde esses camaradas vão competir Ele está dizendo Ele está dizendo Não tenho compaixão E não tem mesmo Deveria ter tirado Esse tipo de competição De lá e pronto O Gildo falou isso Gente Num vídeo Que está bombando Nessa semana Um comercial da Hilux Do Rally Paris A isso É muita criatividade Eu sou teórico da conspiração Em alguns momentos Eu sei Eu manjo de mensagens subliminares Inclusive eu estou devendo Um dirigido e filosofando Só falando de mensagens subliminares Mas o pessoal está apelando Nesse vídeo aí Eu acho Já assistiu esse vídeo Da Rally Paris Esse vídeo aqui Comercial top Tem uma frase lá que diz assim Os corajosos e fortes me temem Os fracos me amaldiçoam O deserto falando Sabe Aí ele fala que só uma marca Sobre para o joelho Qual marca que seria Dimas Iberlânio Nuna Boa noite Netão Tudo bom Netão Eu tenho um S10 2004 Estou com um problema Estou com um problema Estou na partida cedo Pega Mas parece que a bateria está fraca Mas a bateria está boa E a partir está pesada Será que está acontecendo? Iberlânio Bateria boa Boa como? Primeiro Ela tem mais de um ano e meio Essa bateria? Tem Troca a bateria Netão Deixa eu não parar Bateria velha Não pode ficar em carro Carro não pode mais Andar com bateria velha Tudo bem que sou caminete de 2004 E ainda não era eletrônica Mas de qualquer forma Você tem que manter a bateria Nova Para ela manter A A energia No padrão de trabalho Ali Você testou a bateria O CCA dela Depois no aparelho De certo Se atingir bonitinho Falar que a bateria está boa É muito difícil Se tiver mais de um ano e meio Não está boa Certeza Não a minha bateria Eu troquei com 4, 5 anos Por que está dando problema então? E se por acaso A bateria for nova Manda aí Revisar o motor de partida Beleza? Beleza Jefferson Márcio Hashtag Socorro Netão Qual outra opção De óleo de câmbio automático Do Granvitara A ICIN-0372LE A trilha de especificações Do fabricante Além do mobil 3309 Jefferson Márcio E reviver Ativou aquela hashtag Hashtag Socorro Netão Beleza? Então a partir de agora Se você tem alguma pergunta Para fazer para mim Você ativa Hashtag Socorro Netão Que eu sei que você está Precisando de ajuda Beleza? Beleza Ô Jefferson Como eu não tenho A camionete Para mim ver certinho O manual Se o seu câmbio Suzuki Usar o óleo ATF-2326 Você usa O Automator Beleza? Você usa o Automator Ele vai atender Sua certificação Eu tenho quase certeza Que esse óleo de absorção aqui Atende esse seu câmbio Beleza? Pode colocar ele Muito bom Júlio Carvalho Hashtag Socorro Netão Quando a Hilux Do M3 Automático Começa a fazer Um estalo alto Quando o músico D para o R O que pode ser? Júlio Carvalho Júlio Carvalho Cara Estalo alto Cruzeta Cara Geralmente é cruzeta Eu vou te falar Que a cruzeta Do meio que estragou A cruzeta Beleza? Manda chicar as cruzetas E folga no rolamento Do cardano Beleza? E ele ativou também A hashtag Socorro Netão A partir de hoje O que resta definido Vamos usar a hashtag Socorro Netão Quando vocês quiserem Me enviar uma pergunta Beleza? O Luan Jonas Aí ó O Luan Jonas insistiu Na pergunta dele Tá aí ó Ele perguntou assim Aí ele usou a hashtag antiga Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Agora é hashtag Socorro Netão Beleza Luan Jonas? Ativa aí Hashtag Socorro Netão Por que você disse Que caminete manual As pastilhas duram mais Que a caminete automática? Aí o Renato Michelini Que agora está com o perfil Highlook 2006 Ele falou assim A automática anda mais solta No carro manual O motorista pode usar Mais a redução das marcas Por exemplo Exato No câmbio manual Você usa a marcha Para frear Você pode fazer freio motor Entendeu? O automático tem um freio motor? Tem Mas não tanto Quanto no câmbio manual Você reduz a marcha Você consegue parar Um carro Com o câmbio manual Na marcha Tendo espaço Tendo espaço Você consegue parar O câmbio automático Não Toda a freinagem É feita com as pastilhas Então como você tem Essa carga total De freinagem Nas pastilhas Num carro automático Elas vão durar menos E no câmbio manual Vai durar mais Pela característica do câmbio Entendeu? Entendi Por isso Que o câmbio automático Pastilhas Vira em média De 20 a 25 mil quilômetros No máximo Vocês viram Uma outra Highlook no sábado Que a caminete Com 56 mil Vai trocar duas vezes As pastilhas Beleza? Beleza o Luan Jonas? E como o Luan Jonas Ele insistiu Ele mandou outra pergunta Eu vou responder também Ele falou assim Netão Eu assisti esse vídeo De um rapaz Que tem um canal Que eu até gosto Mas ele falou algo Que me deixou pensativo Ele disse que a caminete a diesel Não é carro pra pobre O que você acha disso? Aqui está o link do vídeo Ele mandou o vídeo Eu assisti Eu já vi um vídeo Desse rapaz Falando que o melhor carro do mundo Desse mesmo rapaz Que ele falou aí É a Hilux Modelo Garboso É o melhor carro Que inventaram até hoje Concordo com ele O Luan Jonas Um patrão meu Me disse uma vez O seguinte Pobre tem que ter carro novo E eu digo pra você o seguinte Pobre tem que ter caminete Mas não Caminete Modelo Garboso Pode ter Nunca vai dar por dentro Na sua vida Vai até depois do fim Estou gravando um vídeo De uma verde aqui Está fazendo troca de rolamento Das quatro rodas Tocando rolamento Vocês vão ver como é Que os rolamentos chegaram aqui Nenhum outro carro Chegaria rodando Ela chegou rodando Então não adianta Essa modelo Garboso Ela tem Uma Deus abençoou Lá o japonês Que projetou ela Fez um Plim Na cabeça dele Na hora que ela fez O Projetou esse carro E aí durante a live Dessa semana Um filho me perguntou assim Então não existe nada mais caro Que uma caminete barata E aí vocês viram O vídeo da Amarok Que eu ensinando vocês Como Como identificar A caminete batida Nesse vídeo aqui Nesse vídeo Nesse vídeo Vocês vão ver lá Como que é um sucesso por Totalmente por Eu não sei Exatamente a história Da caminete Eu sei Mas como eu não sei direito O que importa É a lição Não nos importa Se foi comprada Se foi vendida Quem fez o serviço Não nos importa O que importa O aprendizado Que nós tiramos Daquele vídeo Certo? E aí eu como falei Que eu ia comentar Sobre isso No canal Gente Vou falar uma coisa Para vocês A grande realidade É que Carro Veículo Automóvel Uma condução Que você tenha Ela vai gerar despesa Não adianta Caminhão gera despesa Carro gera despesa Caminete gera despesa O que você precisa fazer Eu não digo Que só o pobre Não pode ter caminete O pobre pode ter o que quiser Você trabalha para isso O pobre Dinheiro não está relacionado A riqueza O pobreza de espírito Daqui a pouco Vou comentar Daquela acidente Que o cara não trocou Partilha Para usar Um milímetro De fibra Na pastilha Quando chegar Nessa pergunta Eu vou falar Sobre isso Então Ilô Jonas Eu discordo Entendeu Eu discordo Você compra o carro Que você quer Você tem que trabalhar O problema da pessoa Não é ser pobre ou ser rico O problema da pessoa É ser vagabundo Trabalha com inteligência Com dedicação Com honestidade Tendo realmente A bondade No seu coração Que Deus vai te abençoar E tudo que você precisar Tudo que você almejar Deus vai te franquear Ele vai te fortalecer E vai te dar condições De ter um carro E manter De comprar e manter Se é de Deus A Bíblia fala bem assim A bênção do Senhor Enriquece E não apresenta dores Se for para o seu bem Você vai ter a caminhonete Que você deseja A gente tem que entender Gente Já falei várias vezes O mundo espiritual Está aí Você tem que escolher um lado O lado de Jesus Cristo E se você For que for mal Não veja esse vídeo Olha aí E se for do lado mal Não veja esse vídeo Aí o Miki Entendeu gente A gente precisa entender Tem que ter a bênção De Deus na nossa vida Então eu Cara Uma caminhonete Mal comprar Aquela Amarok mesmo ali V6 Não sei o que Não sei o que Cara aquela caminhonete ali Não presta nunca mais Eu acredito Ela deu perca total E aí por algum motivo Tentaram recuperar ela E fizeram aquilo Que vocês viram no vídeo Cabine empenada Vocês já viram isso na vida? Cabine empenada A cabine estava empenada Assim e assim Impressionante né? Então Lô Jonas Como eu Carro é despesa Um amigo meu Tem o Voyage 1.0 Teve que trocar o motor Essa semana Ficou mais barato Gente aqui Não gravou o vídeo O motor está bem ali Estou vendo o motor daqui Ele já tinha mexido Há uns 3 anos atrás Nesse cabeçote Aquele O famoso EA111 Problemático de cabeçote E aí faz 3 anos O carro sempre vazando água Estoura a mangueira Estoura ali Estoura aqui Estoura por lá Tiramos o cabeçote fora De novo Vamos fazer um orçamento De trocar cabeçote Tudo O que precisava R$7.000 Só para mexer no cabeçote Liguei na concessionária Contou o motor Dez Manda eu vir Falei Vai Vamos lá comprar o motor Vamos comprar o motor novo Para o seu carro Já passou Você gastar sete Para arrumar o cabeçote Para ficar com o motor velho Com R$10.000 Ele ficou com o motor novo No carro Entendeu? Aí o mundo de obra Com óleo Com tudo Fechou acho que R$12.000 Serviços Negocinho Mais ou menos Então o que acontece Gente Está aí Um Voyage 1.0 2011 Tem que trocar o motor E Em relação custo-benefício Bem melhor Trocar o motor Foi feito aqui O motor está ali O motor está ali Ele está aqui Mas você está Se confirma Não precisa mostrar o motor Senão eu vou tirar do ângulo Beleza gente Então o carro é despesa Não tem jeito Luciano Bitten Ali o motor Luciano Bittenbosque Boa tarde Betão 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 Quem quer Betão? Acompanho o seu canal Já há algum tempo E há poucos dias Tive um problema No câmbio da minha Hilux modelo 2007 Câmbio automático Tive que mandar Para a Toyota De Santo São Paulo E me disseram Que entrou água no câmbio E vai ter que trocar os discos Betão Eu tenho esse carro Já há 16 anos E nunca entrei no Rio Ou tive uma enxurrada A caminete está só com 115 mil km original A única coisa que eu notei Que tem que de vez em quando Colocar água no radiador Você acha que tem alguma coisa Alguma ligação Ou pode ser outra coisa Você pode me dar alguma explicação Aguardo o retorno Luciano Bin tem O Luciano Cara Tem total ligação O câmbio automático Ele precisa de um radiador Para resfriar o óleo dele Certo? E esse radiador E esse radiador de óleo Do câmbio automático Fica dentro do radiador De água da sua Hilux Se você já fez o serviço Troque urgentemente O radiador Que está com defeito O radiador de óleo Deu problema Beleza? O radiador de óleo Deu problema Porque ele fica dentro do radiador Lá embaixo Eu já mostrei isso em um vídeo Lá no começo do canal Eu abri um radiador aqui E mostrei o radiador de óleo No próximo A troca de óleo automático Quando eu troco de óleo Eu vou fazer Vou mostrar de novo Beleza? E aí Luciano Essa água Ela veio do radiador Inclusive O sinal de ficar baixando água É sinal de ficar Para dentro do câmbio Beleza? É água do radiador Portanto Você tem que trocar o radiador E fazer o serviço ali E se o pessoal Não falou para tocar o radiador Eles não sei por que Não falaram ainda Beleza? Mas troque urgentemente Tem tudo a ver sim Então guerreiros Olha que dica importante aqui Se o seu caminete está baixando água Leva na oficina para testar Já mostrei o aparelho de teste de radiador Coloca lá Se não tiver um vazamento ali do motor Nas mangueiras Na vibraçadeira Pode ser que está tendendo o câmbio Se ela for automática Então Não Aí Troca o radiador Não né Eu vou trocar aqui Vou levar para soldar Troca o radiador Luciano Outra coisa É a primeira vez que você Esse radiador dá problema Com o quilômetro lá Estão baixíssimo assim Primeira vez Tinha sempre aditivo Na água E é por isso Que a gente parou De usar água Ou Água desmoralizada Água isso Água aquilo Vamos Agora é aditivo Pronto para uso Do abardal Pronto para uso O pronto para uso Resolve o nosso problema De todo mundo Meu, seu, todo mundo Para não acontecer coisas como essa Beleza Luciano? Beleza Entendeu? Entendi Ah então pronto É o guerreiro Então fala Vai mostra o seu desenho O que que é isso aí? É o Sabe É o mangueoso É um joguinho Divino Daí eu desenho O doente verde É o mangueoso Guerreiro Top É um É um joguinho Preferido do meu irmão O doente verde É muito Top Lucas Felipe Né então Estou criando um camionete Entre a S10 16 Ou a Hilux 16 Qual é o melhor para você? Dá uma dica aí Lucas Cara é gosto mesmo Se você comprar um exemplar bom As duas são ótimas camionetes Eu compraria um Hilux 18 Porque a 16 tem aqueles problemas De entrar poeira E outras coisinhas Mildeza Mas já foi resolvido Com certeza Eu compraria E outra coisa A Hilux 16 foi lançada em 16 Toda vez que você compra um carro No lançamento Você é cobaia No primeiro ano De qualquer marca Qualquer carro Você é cobaia O ideal é comprar Dois anos depois Beleza? Amanhã vocês vão ver O carro que eu comprei Inclusive Não perca amanhã Que eu comprei o carro Dois anos depois do lançamento Ah eu estou dando pista Amanhã vocês vão assistir Vídeo da viagem Vídeo da viagem Da garbosa amanhã Não esqueçam Vídeo da viagem E no começo do vídeo Tem uma parte Da leiteira Da rádio patroa Vocês vão rir demais Vocês vão rir demais Quem gostar Quem gostar Da parte da leiteira Escreve nos comentários Lá milk Amanhã é amanhã Lucas Petri Hashtag Socorro Netão Minha raiop dos minhose Não entra reduzida Chega até em neutro E depois fica ruim Para voltar para o 4x4 Lucas cara Como é que está o óleo Da caixa de transferência Se tiver ok o óleo Você tem que desmontar ali A alavanca Dar uma limpada Ver se as molas estão ok E começar a usar Periodicamente a alavanca Porque ela endurece Se você não usar Periodicamente Não Neto Eu sempre uso E ficou duro Deve ter quebrado ali Um reparo Na pé da alavanca Alguma coisa Beleza Tem que usar Desmonta ali E lubrifica É um mecânico Que sabe mexer Com essa parte aí Desmonta e lubrifica Mas com certeza ali Ou é um problema Dentro da caixa de transferência Geralmente elas vão dar óleo Ou o óleo está baixo Ou está velho Ou colocou um óleo errado Um óleo grosso Eu já vi o cara Com o óleo 140 Na transferência De uma Hilux Aí não entrava Não entrava Ah Que horas você colocou? 140 Pelo amor de Deus Tira correndo O óleo que vai lá dentro É o 75W90 Beleza? Então Checa o óleo E depois Checa o acionamento Na alavanca ali E claro Ele é automático Ou manual O reduzido O ideal É você engatar E desengatar Com a alavanca No N Tanto manual Como automática Coloca a alavanca 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 do câmbio Desengatado Para fazer essa mudança Beleza? Matheus Pereira Netão Esse sistema de femeixo Homocinética Da Bandeirantes Um modelo parecido Que falava o Corsair 1 Se não me engano Até 71 Foi o primeiro carro Pequeno A sair com esse sistema Não sei o nome técnico Chame de eixo de tração Inclusive No Corsair Quebrava em curvas Muito fechadas Verdade Matheus Verdade A primeira vez Que eu vi aquele sistema Da Bandeirantes Antiga Vocês viram? Eu falo Que vocês Vou colocar o vídeo Aqui Não sei se o card Vai caber A revitalização Da Bandeirantes Aqui ó Nesse card Lá naquele lá Eu mostro Que vocês Um sistema Que tem uma bola No meio aqui E os garfos Que assim né Que trabalha Pra cá Pra cá Enfim E o Corsair 71 Tinha um sistema Igualzinho Igualzinho Inclusive Um dos primeiros serviços Que eu fiz Quando eu entrei Na oficina De ajudante Na época ainda É A gente tirou Aquele sistema Colocou as homocinéticas Do Corsair 2 No Corsair 1 A gente tirou Aquele sistema Inclusive Além de quebrar Matheus Ele escapava Dependendo da velocidade Da curva E tudo Aqueles Escapavam E você ficava Com o carro Sem tração Porque aí Não Tacionava mais Quase caiu Aí Beleza Matheus É isso aí mesmo Cara Márcio Pereira Estou pensando Em comprar Um S10 2014 Automático É um bom negócio Netão Cara Ótimo negócio S10 2014 S10 2014 E lembre-se de comprar Comprar ela 1414 Para você Não correr o risco De comprar Uma de 180 cavalos Não compra 1213 De 180 Não compra Comprar 14 Em diante Para garantir Comprar 1415 Para você comprar 200 cavalos Beleza Ótimo negócio S10 Como modelo É um ótimo modelo Você tem que ver Se o exemplar Que você está comprando É bom Novamente Eu digo Como foi no vídeo Da Amarok V6 Eu não critiquei O modelo da Amarok Eu falei daquele exemplar Ali E a Amarok V6 A gente nem mexe muito Aqui Veio umas duas Aqui no caol De uma vez Mas nem gravei vídeo Por enquanto Eu não tenho Uma opinião Para falar Sobre a Amarok V6 Beleza Mas S10 Já falei Aqui para vocês O que a gente Reconselha Comprar de caminhonete Hilux S10 Triton Mário Bairro Noevo O que é Meu lápis Netão E apresentador Supermig Bom dia Garrado na orelha Fiquei impressionado Com o cliente Que não quer trocar o disco E as pastilhas Estavam detonadas Vai esperar acabar Com tudo E trocar mais peças Cliente Zeba Mas Noevo Se eu te contar O dono daquela caminhonete Ele é cliente Nossa há muito tempo Há mais de 10 anos Bem mais de 10 anos Uns 15 anos Mais ou menos Ele era Meio mão de vaca Meio Mas fazia o que eu Mandava fazer na caminhonete Mandava no sentido Tem que trocar isso Isso e isso E comprar umas peças Da oficina Nesse dia Ele deixou a mulher dele Sentada no banquinho cinza No sofá cinza Saiu Demorou mais de hora Para voltar Com os exames Para eles fazerem Aqui no centro da cidade Tinha um médico Para eles fazerem A mãe dele A mãe dele deu um pinto Nele aqui dentro Para trazer uma sapata Mais barata Do que a gente usa Aqui Aí trouxe uma segunda linha Terceira linha Ele comparou Picanha Com ponta de peito E aí eu falei E eu olhando aqui Eu falei A partilha está ruim Diz que não trocar Ele falou Não Eu vou rodar Até chegar lá em casa Que eu troco lá Sabe o que eu aprendi Gente As pessoas Elas dizem bem assim Eu sou assim mesmo E não mudo Eu sou assim mesmo E não mudo Mas eu queria Explicar uma coisa Para você Sabidão Que não muda Sabia que piorar Também a mudança É verdade Ele era Meio Bom de vaca Mas arrumava O que o menino Tinha que fazer E Comprava as peças Com a oficina Ele agora Se transformou Num super Bom de vaca Que não troca O que precisa E vai atrás De preço Deixando a mulher Dele ali Esperando ali Mais de uma hora Ali brava com ele Chegou aqui Tomou um pito da mulher Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa Burra desse jeito Cara Nunca vi E perdeu uma hora O tempo de ficar pronto O serviço Ele perdeu aqui E se atrasou Para a consulta Que ele veio fazer Porque ele achou Que ganhar 30 40 reais Era mais importante Do que fazer o serviço Bem feito Na mão da oficina Que ele confia Afinal de contas Não é à toa Que ele é cliente De 15 anos Mas Pela mentalidade dele Que se modificou Piorou Gente Se você tem um defeito E você piora esse defeito Piora também A mudança Tá Então você não muda Para melhor Mas muda para pior Pense bem Pense bem Piora de defeito Também é mudança Então Se corrija Quem lembra Quem lembra De um dirigido Filosofano Que eu falei assim Não seja mesquinho Você vai caber Se calver Eu coloco o card aqui Não seja mesquinho Senão você procura aí Veio uma pessoa E falou para mim assim Aquilo lá você falou Para mim Eu falei Cara Eu nem te conheço Eu nem te conheço E achei que ele ia mudar Essa pessoa Ia se modificar Com isso Não Ele veio aqui Me pediu para andar Na caminhete dele E eu falei Cara eu não posso Eu pedi Porque não me pagou Nenhum honorário Para andar na caminhete dele Para ver o defeito Que ela fazia Intermitentemente De maneira intermitente A gente foi abastecer Voltou Passamos numa Num radar Eu passei dirigindo Mas ele insistiu Para me dirigir Na caminhete Para me ver O desempenho e tudo E levamos a multa Mas eu não cobrei Para ele Eu gastei com ele Umas duas horas Se eu fosse cobrar Minha hora técnica Eu falei para vocês Seria muito mais caro Que uma multa Você acredita Que ele veio aqui Passando mal Para me pagar a multa Eu falei Quanto é cara A multa 130 reais Eu paguei Falei Tomo dinheiro aqui Isso aconteceu Aqui na oficina Se ele não se corrigir Ele vai piorar Ele vai ficar Tão dinheirista Tão materialista Que ele vai passar mal Por dinheiro Ele não levou em conta Que eu não cobrei Honorário Não cobrei Minha hora de trabalhar Não Eu tive que pagar Para trabalhar Acreditam nisso gente Mas gente Para não arrumar Confusão É mesmo Melhor você Aí depois ficou ligando Que ele vai fazer Cabinete Claro que não tem Mais vaga Né gente A pessoa tem que ver Que ele fechou as portas Aqui Não tem como Não tem como Beleza gente Então Guerreiros Eu disse para vocês Mas tudo vai ficar aí Tudo que é material Fica aí Porque aquela miséria Aquilo não é economista Aquilo é miséria E miséria Atrai Miséria Beleza? Falou mais mesmo Tamo junto Marlon Gomes Fica no like Fica no like Bandeirantes Tem minha idade E menos dores Que eu também Show de bola Letão Serviço comprovado É aprovado Só na Águia 4x4 Abraços a todos Valeu Marcos Tamo junto Guerreiros Vocês acreditam A informação De quilometragem É um pedido de vocês Quem acompanha o canal Há muito tempo Sabe disso Você tem até uma quilometragem Aí já virou costume Graças a Deus A gente já fala quilometragem Aí veio o Zé Diná Que teima com o odômetro Gente O que importa Se o odômetro foi voltado Ou não foi O que isso muda Para você Zé Diná Nada Que bobeira Gente Eu vou falar o que está no odômetro Eu vou ficar aqui Hum Veja bem Pelo Pelo fluxo Gibernético Da borracha Do para-brisa Pelo desgarro do pneu Eu vou dizer Ah para Aí o cara Quer que você seja Especulativo Ah especulativo O povo bobo Rache Essa bandeirante É de única família Até hoje Vai ter marca Com a camisade dela 96 mil quilômetros Agora se já gerou Não sei se ela zerou Que a bandeirante São marca até 99 mil 99,999 Aí zera E fica zero de novo Vai até 100 mil de novo Não importa gente Aquela metade Aquela ali Beleza Falou Fazamento Milvande Cabral Bom dia Netão Tem uma raiva Toyota 97 Igual a sua Depois que toquei As buchas Da bandeja Ela passa de 80 Está tremitando Toda Me dá uma dica Por favor Milvande Cara Que marca de bucha Você colocou Toda vez Que você faz um serviço Após o serviço Dá algum defeito Tem duas opções Só existe duas opções A primeira Ou o defeito Não ficou bom A peça ruim Ou a mão de obra ruim O segundo defeito Que o serviço novo Revelou um defeito Que tinha Que você não sabia Por exemplo A bucha de bandeja Nova na bandeja Firmou as bandejas E os amortecedores Que estão ruins Ficaram sem força E estão tremendo A caminhonete Entendeu Quando você faz um serviço Que dá algum sintoma Depois Só tem essas duas opções Ou o serviço Não ficou ruim Ou o serviço Ficou bom E revelou um defeito Que tinha Que você não sabia Que nem o mecânico Piu Não é problema algum Gente Não é problema É que ele não vê o defeito Ele também não é a mãe de Ná Não é o Zé de Ná Então vai checar Aquelas bandejas E qual marca de bandeja Você colocou Marca de bucha Tem que ser a Axis Falar nisso gente Eu não posso mais falar Marca que não tem Não é parceira Vamos falar a verdade Aqui está parceria total Nossa aqui O pessoal da Caiaba Está formando parceria Com a gente também Os amortecedores de Caiaba Porque gente São dois São três milhões E cem mil acessos Mensais No último mês Três milhões E cem mil acessos Nelson Hernandes E se já se foi trocada Com o Redentado Há pouco tempo E a luz acendeu Tempos depois Nelson Hernandes Tem duas opções Primeiro Às vezes Quando Esse mecanismo De apegar o T-Belt É ali Apertando aquele pistãozinho Às vezes Dá um mau contato Ali Ele acende novamente Agora Se você trocou Com o Redentado Senta aceso O T-Belt E ele acendeu Sem ser com Prova Ou quando você apaga Não apaga direito E aí Acontece isso De ele acendeu novamente Aí você vai apagar ela Beleza Que o T-Belt Não é ligado A Correia É ligado ao painel É por isso que Às vezes Os clientes Trocam com 99 mil E assim Depois Ah mas não trocou Eu falo Trocou Tá novo É só apagar o T-Belt O T-Belt não tá ligado A Correia Beleza Ramon Florentino Bom dia Netão Este quadro de sábado É maravilhoso Onde tem interação Entre o canal E os inscritos Parabéns Continue sempre assim Pois aprendo muito Com você E os amigos do canal Beleza Ramon Ramon Você acredita Que teve gente Que falou pra mim Ah para de gravar o vídeo de sábado Quando chega a parte das perguntas Eu posso te assistir Já ouvi isso Ah o vídeo de sábado É muito longo Você tá doido No máximo 20, 30 minutos O vídeo de sábado Vocês sabem Que é de uma hora e meia No mínimo uma hora Então para você Uns gostam do vídeo de sábado Uns pedem para ser Três horas de duração Outros falam Que a gente chega Nas perguntas Para te assistir Já ouvi isso aqui Claro que a grande maioria Gosta do vídeo de sábado Então continuará com certeza Vocês viram aí Nota 10 né SW4 do Bombeiro Lá de Alta Floresta 320 minutos Sinop Veio fazer revisão Show de bola né gente Show de bola O canal BDA Olha Se tem uma ideia boa Que eu tive na vida Relacionada à empresa Foi o canal Nota 10 Beleza Vídeo de sabadão No dia que vier viajando Obviamente não tem como eu gravar Como é que eu gravo O nosso cenário E aqui ó Com nossos parceiros Se não tem como eu gravar aqui Não vai ter jeito Beleza Ricardo Teixeira Será que é o presidente da CBF? O ex-presidente da CBF? Tô brincando Ricardo Hashtag Socorro Netão Netão Fala sobre o respiro Do câmbio automático Nas 16 pra frente Há problema Passar em água Atravessar rio Ricardo Cara Ele já tá ali pra isso Certo? Ele tá em cima Mais ou menos na parede De corta-fogo Ele já mostrei em vídeo Ele tá quase no meio ali O que Você passou no alagado Você desconfiou Que a água é muito alta Cobriu mais da metade Da porta ali Você vai lá E dá uma olhada No olho do câmbio É melhor do que acontecer Do que aconteceu com o S10 ali Se o S10 aí Já teve o S10 no canal aí Com a Já tinha que dividir o S10 Do diferencial A gente sobe o suspiro Esse é um mecanismo Que toda máquina Precisa de um lugar Toda máquina que tá em movimento Todo movimento gera pressão Essa pressão tem que ter um lugar pra sair Esse lugar pra sair São o respiro De motor Câmbio O diferencial é 300 Se ficar aberto Só aberto O que acontece Vai entrar água e sujeira Tem aquela peça chamada Respiro Ou suspiro Não importa Ali Quem faz isso O ar sai E sujeira não entra Do S10 Vocês viram Que entrava sujeira Com gosto ainda Com força Então Passou no malagado O ideal Você vai dar uma conferida No olho do câmbio Beleza Rony Klee Aguiar Né Então Fala do produto Que põe no óleo Na hora da troca Para o mesmo Escorre melhor Rony Klee O que eu conheço É aquele tal de Flux Né E uma empresa grande Aí Que eu não gosto dela Porque ela me traiu Fez trairagem comigo Mas não foi ela Foi distribuidora Nada contra Queria um tal de shampoo Se eu colocar na hora E limpar Mas teve um outro canal Que colocou shampoo Olhou o motor Tava sujo Colocou o shampoo Deu partida Fez o que tinha que fazer Abriu o motor Continuava sujo Do mesmo jeito Sugere de motor Aquelas borras internas Do motor Se você não trocar Ao invés de você Colocar esses produtos De limpeza Você coloca um óleo bom E um aditivo bom E troca com 5 mil quilômetros Pronto E esses tal de Flux Não são muito baratos Também Eu preferi você trocar o óleo Adiantar a troca de óleo Do que fazer Flux Ou quer fazer um Flux Ou esse negócio Para escovar melhor Troca com menos quilometragem Que nem a gente ouve falar aí Quando eu boto o vídeo De Quando eu boto aqueles vídeos De alta quilometragem Do óleo do motor Com 15, 20 mil quilômetros Sempre aparece um Gerard Aparece um Fritas Falando que Pode trocar com 15 mil Qualquer motor Nossa 20 mil Vai pra lá Eu gosto de batata Beleza da Omicle Cara o ideal Fluido Lubrificante de qualidade Netão O Repsol precisa de bardal Não Não precisa Isso aqui é um pacote de vitaminas Entendeu Se você comer um bife de fígado Você não precisa tomar vitamina A Certo Mas se você come um frango Você precisa tomar vitamina A E é bom também um frango Então Entenda um aditivo De renome De qualidade Toma Um pacote de vitaminas Para o Lubrificante Beleza Não precisa Quer usar só o Repsol Pode usar Você coloca Se você quiser Um pacote de vitaminas No seu motor Pra ele chegar no cenário De quilometragemagem Firmão ainda Entendeu E na live Da Repsol E na live A gente vai ver com o pessoal Da Bardal Vamos fazer aquela pergunta O Bardal B12 Premium O condicionador de metais O condicionador de metais Da Bardal Que vocês viram Instalando aí Nessa SW4 Esses produtos Eles fazem arrebentar Esses motores Que estão vindo com correr Banhar da óleo Tem uns motores Que estão vindo com correr Banhar da óleo Vamos perguntar Para o pessoal da Bardal Então dia 21 Live com a Bardal E vamos perguntar Tudo sempre a eles Beleza E já que é um vídeo De sabadão De retorno De alegria Para a alegria de todos E felicidade geral Da nação Vamos encerrar Com ele mesmo W97 Ele comentou assim O problema de comprar Um veículo Igual a este exemplar É que na maioria das vezes O vendedor vende Como se não tivesse Contido nada Isso é um 71 Na minha opinião Nem se Que dá O direito do comprador Arrumar de acordo Com os protocolos de segurança Caso ele decida Mesmo se comprar Portanto O meu conselho também É não comprar Pronto W97 Quando eu estava Na Toyota O pessoal do Inmetro Foi lá fazer uma palestra Para a gente Toda a caminete Todo o veículo Batido Isso em 2001 2002 99 2002 Quando eu estava lá E até Não sei se entrou Em vigor Essa lei Todo o veículo Batido Que desse Média monta Após a montagem Dele Ele teria que Passar no Inmetro Num gabarito Se o carro Se o veículo Não fosse aprovado Seria Seria Ele teria Uma baixa Compulsória Pelo Inmetro Ele não seria aprovado E a oficina Ia perder o serviço O cliente ia perder o carro E a seguradora Que se quisesse Dar o E a seguradora Ia fazer o que? Se tem seguro Ela ia dar um carro Para o cliente Ia dar um carro novo Para o cliente E não ia pagar O serviço Que ficou mal feito Então o Inmetro Naquela época Foi lá falar isso Para a gente Não sei hoje Se está assim Pessoal da área De funilaria Que acompanha o canal Comente isso aí Para mim Era Não era lei ainda Mas era Estágio de implantação Foram fazer Uma apresentação Dessa nova lei Que veículo Que desse média monta Se eu não me engano Tinha um X lá O valor Empenasse chassi Coluna Como aconteceu Com essa caminhonete Se depois que Do serviço pronto Que nem essa Maroc Se essa lei Estivesse valendo Essa Maroc Do vídeo Não ia passar Não ia passar Ela ia ser reprovada E com certeza Ia ter baixa compulsória Obrigatório dar baixa E virar sucata Ia obrigatoriamente Virar sucata Depois do serviço Como aquele ali É um absurdo Aquele tipo de carro Que tem barulho De suspensão Que ninguém acha Ninguém acha Aí vai levar Um mecânico Ele fica doidinho Com o barulho de suspensão Do carro E vai ver Se o cara não souber Olhar aquilo ali E falar Olha esse carro Seu que não dá Aquele carro ali Quando chega um carro Com o barulho de suspensão Eu já vou olhar o carro Se tivesse assim Despenado Tudo Que nem chegou um dia Que um cara Um rapaz Com uma blazer Também Comprou sexta-feira Na noite o carro Quando chegou Aqui Ah queria ver Um barulho de suspensão Eu comprei esse carro Sexta-feira Chegou na terça Aqui Quando eu levantei o carro O chassi estava empenado Assim ó Estava em bodoque Assim Tinha passado massa Massa plástica Para encobrir O amassado E tinha um lugar Que a trepidação Já estava soltando a massa Falei ó Seu carro Com o problema de chassi Vai lá e derrubou esse carro Não Mas o cara já passou O documento Eu falei Brincadeira E aí eu falei Não tem como tirar barulho Não consigo ver Ah coxinho do motor quebrado Falei cara Se eu botar um coxinho No motor novo aqui Original vai quebrar novamente O problema não é o coxinho O problema é o empeno O suporte é para ficar assim Está assim o coxinho Vai botar Vai quebrar Vai quebrar Outro amigo meu Comprou uma Scania E aí ele comprou ela Na primeira vez Estourou o coxinho do motor Aí ele falou Ah coxinho Estava fraco já Foi e colocou um de marca boa Estourou de novo Ele foi na Scania E comprou um original Colocou Colocou todos os coxinhos Do motor dela Sei lá quantos vão Estourou de novo Com 3 reais Estourou os coxinhos Ele suspeitou do carro Foi puxar a ficha do carro Descobriu uma foto dela Toda amassada Tinha dado Tinha dado Quase perca total Deu perca total Recuperaram a vireira para ele Está na justiça Até hoje Vai agorinha E aí guerreiros Aí eu falei para ele Cara mas por que você não fez Essa checagem De acidentidade do caminhão Antes de comprar Na live Um inscrito nosso Perguntou lá Sobre uma caminhonete Que ele já tinha comprado Uma Uma Pagela Sport 2007 Eu falei Cara você tem que perguntar Informações antes de comprar E não depois Porque geralmente Você vai pedir depois Informações Porque ou você se arrependeu Ou o carro está apresentando Algum defeito Aí você fica na dúvida Será que é bom Será que não é Portanto gente Antes de comprar carro Você tem que se informar Do modelo Se informar Do histórico Agora com tanta tecnologia Gente Com tanto Aplicativo Com essas Vistoria cautelar Com década Com tudo É impossível Com o canal BDA 4x4 Te ensinando tudo Que você precisa Ver para comprar uma caminhonete Você solta a playlist De compra de caminhonete Não sei se cabe Se couber Essa playlist aqui Se não Vou deixar nos comentários A playlist ali Se você assistir Essa playlist Né Eu vou comprar uma caminhonete A caminhonete é um bem É um bem Com valor agregado Altíssimo Né 100 200 300 400 500 Mil reais Tem caminhonete aí Você lembra Se você assistir Esses vídeos Dessa playlist Você vai fazer Uma compra segura Tranquila Você não vai se arrepender E tem todo Esse serviço Tem sites aí De histórico de carro Tem tudo Então hoje em dia Dá para comprar um carro seguramente Beleza guerreiros Tá certinho ali Essa caminhonete Samarok ali Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem mais o que fazer Né É que tem que é total O sucata Errando para vender Nem o motor presta mais Vazando lá o motor Eu não vou falar Que o motor é ruim Né Tá com 50 mil Mas talvez o vazamento É advindo da pancada Ou o motor é ruim mesmo Não sei Ah A caminhonete não tem 50 mil Cara o que está no odômetro É 55 mil Pronto acabou Vou teimar com o odômetro Ué Beleza guerreiros Vamos encerrar amigo Beleza guerreiros Ih Cadê o amigo Não sei Vamos encerrar o vídeo Ó Estou gravando hoje aqui Quarta-feira Dia tem um dia São 5 horas e 36 minutos Ou 17 horas e 36 minutos Eu ia gravar mais cedo hoje Mas chegou gente Foi conversando Tal O pessoal Vindo Vem iceberg Deixa eu mostrar para vocês Iceberg ali Vamos lá Ah não Eu vou colocar agora O vídeo iceberg Vou colocar agora O vídeo iceberg Para frente e pronta Assiste o vídeo aí Que eu gravei Antes de vir começar as perguntas Assiste aí Encerrando este vídeo De sabadão Olha aí Como é que ficou O para-choque dianteiro Iceberg Olha aí Quem chegou aí Olha lá Guerrinho Olha isso aí Chique show Fala Espíritura Comenta aí Espíritura Está nota 10 Feito de sabadão Surtidão Participação Da iceberg E vou resumir Com duas palavras Parabéns Ó Verdurão Já está sem o motor Certo Já começou a ser da verdurão Já está sem o motor Olha o apresentador Chegou aí E está iceberg Pronto aqui Guerreiros Olha aí Olha iceberg Aí Linda né Esse Corolla Aqui Vocês vão ver no vídeo Amanhã É o meu carro Já está com quatro Porrachudo novo Olha aí Quatro sapatos Novos Estou gravando o vídeo De revisão De 200 mil quilômetros Você pediu algumas peças Vocês vão querer comprar Esse carro aí Quem quer comprar esse carro Quanto que vale esse carro aí Revisão Protocolo Águia Só porque o meu filho Já não quer que eu venda E está aqui guerreiros Eu gosto de matar Mostrar o pau Olha o motor Que nós trocamos aqui Que eu falei Motor EA111 Era para mexer no cabeçote Ficava 7 mil O motor completo Na agência Com nota Com tudo Zero 10 e 300 Compramos o motor O carro está feliz da vida Resolveu o problema Beleza guerreiros Então é isso aí E já vamos começar As vezes top também Já vai começar também E aqui está a caminhonete Que eu estou falando para vocês Está mexendo as quatro rodas Olha lá E aqui o apresentador Mig Já está aí Vamos encerrar o vídeo Já está com 53 minutos De perguntas Está doido Guerreiros Dessa maneira Foi o vídeo Nosso maior patrimônio E fiz um vídeo Com mais de 20 perguntas Só para curar O obstinamento de vocês Está bom Está bom Águia Auto-mecânica 4x4 Respeito por você No 20 vídeo Nós não encerramos as perguntas Dessa maneira Encerramos as perguntas Do BDA Agora vamos encerrar o vídeo Domingo tem vídeo É Águia auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Domingo tem vídeo É Olha aí guerreiros Corolla original Eu vou mostrar no vídeo dele Tá Corolla original Com 200 mil quilômetros É que já acabou o vídeo Então falou É que já acabou o vídeo